De graça pra esse cara, Varley Santana, trazendo a sua dupla sertaneja aqui. Aí, ó. Aê, Faustão, que prazer. Ele paga duas passagens, mas tem que levar essas malas todas, né, meu? Tudo bom, Faustão? Que honra estar aqui contigo. Obrigado. Tudo bem, Faustão? Como é que a pessoa aprende que tem jeito pra ser ventreiro, que é um negócio muito sério e muito difícil? É, então, tem algumas técnicas, né, pra usar, pra não mexer a boca, que é deixar a boca paradinha assim. Ih, tentando só lá, só de... Olha, impressionante, ó. Porque eu conheci no Moulin Rouge, o cara que ele conversava com o gato, com o cachorro. Quer dizer, é impressionante, né? Maravilhoso, sim. E até que ele já faleceu, e ele falava com vários idiomas. No teu caso, é a mesma coisa, você vai fazer nos Estados Unidos, né? Sim, faço show em inglês, né? Eu tenho um show marcado agora de novo, pro ano que vem, lá nos Estados Unidos de novo. Tive o prazer de abrir o show de uma banda muito famosa, que se chama Alice in Chains, lá nos Estados Unidos, e foi legal. Abrir show... Você abriu o show pra 5 mil pessoas mesmo. É, foi legal demais, né? É difícil, né? Foi uma experiência muito maluca. Agora, Valen, como é que você começou a tua vida fazendo o quê? Eu comecei aqui na Band, assim, no CQC. Como repórter. Como repórter do CQC. Então, assim, é uma emoção mista, primeiro, que tá contigo aqui, que é uma honra. E... E tá de volta onde eu comecei, e também aqui nesse palco, foi onde eu mexi com um boneco a primeira vez da minha vida, em 2009. Agora, nessa época, você não conhecia nem o Antenor, nem o Plínio. Não, nem o Antenor, nem o Plínio. O Antenor eu trouxe, ele tá animadíssimo pra ver vocês. O Antenor tava onde nessa época? Ele tava ainda nascendo. Nascendo ainda. Na realidade, ele era... Ele fazia radionovela. Ele é um tipo tímido, que nem o João, ou não? Eu acho que não. Eu acho que ele é mais... Ele não é tímido, não. O Antenor é o tipo do cara que um dia ele vai tomar o teu lugar, vai querer gravar, um disco. Já tomou. É ele que manda no show, sim. E o Plínio, como é que fica com relação ao Antenor? Aí o Plínio já é bem mais tímido. Aí já é mais como o João, né, João? E eles não são irmãos? Não são irmãos, não são irmãos. Então, a partir desse momento, o Varley Santana mostrando pra galera o Antenor. Olha aí. Ele tá super animado pra ir pra cá. Olha aí. Nossa, o Antenor. Né, Sintenor? Fala pra gente. Essa hora já é tarde, às nove da noite. O Faustão tá aí, Sintenor. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar até três, todo mundo grita se é um Antenor. Vamos acordar ele? Vamos, atenção, galera. Um. Dois. Vocês perceberam que ele nunca ronca quando eu falo? Um, dois, três. Olha aí, garoto. Grande Antenor, olha aí, ó. Antenor eu vou mandar pra aquele médico do sono que teve aqui outro dia. Afinal de contas, ele deve ter trabalhado muito, né? Muito, muito. Faustão, eu sou seu fã, eu te adoro. Eu também, mas eu queria que você acordasse mais tarde, dormisse mais tarde. Afinal de contas, Sintenor, pô. Isso aí foi o que? Trabalho ou parece que você casou muito? Olha, atenção, mulheres. Olha, atenção, mulheres. Ele gosta de casamento e leva a sério o casamento. É verdade. Você casou 37 vezes, né, Sintenor? O quê? Sim, é verdade. Olha ali, olha aqui. Oi, 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 oi. Olha ali, olha ali. Nossa, tanta carne e eu na caresta. Olha aí. O Sintenor, toda mulherada aqui fala que o segredo do cara que casa muito é porque ele sabe beijar. É o teu caso? É, é. Sabia que ele assiste até hoje o vídeo do casamento dele? Só que é o contrário, de trás para frente. Como assim? Deixando a noiva, falando com os amigos, entrando no carro e dando tchauzinho. 37 casamentos, o Sintenor, meu. Olha aí. Mas está muito bem a saúde dele e tudo. Eu estou, é interfeito à saúde. Sr. Sintenor, o senhor está se cuidando, né? Sim, sim, o médico ontem. Foi ao médico ontem, o que ele disse? 200 reais a consulta. Não, não, o que o senhor tinha? 100 reais. Qual que era o problema, Sintenor? Faltava 100 reais, tonto. Gatinha. Para, Sintenor. Olha ali, olha que plateia linda. Esse é o Antenor. Olha ali, viu? Não, não, Sintenor, você não está vendo que tem um homem do lado dela? É. Cada um olha para onde quer. Eu estou dizendo que ela deve ser casada. Não, não é não. Como você sabe que ela não é casada? Ela está feliz. Olha aí, está vendo? Olha, Sintenor. Olha, Sintenor, tem 37 casamentos? Você teve muito filho ou não? Eu tenho um filho que está fazendo muita salta. Ah, é? Ah, Sintenor, o que aconteceu? Está fazendo salta. O que aconteceu, Sintenor? Ele é zagueiro. Joga a bola, está vendo? Aliás, Sintenor. Você já viu a irmã da Barbie, o Tenor? Ali, Lothurn. Aí, olha lá, olha lá. A alegria do seu Tenor, velho. Está bem, seu Tenor? Você está ótimo. Quanto tempo que eu não te vejo. Ganhei na Lothurn agora. Que beleza. Meu filho está fazendo residência. Seu filho está fazendo residência? Que legal. Ele vai ser médico? Não, é Tedreiro. Que legal, que legal. O Tenor está ligado, meu. Você vê que... Ô, João, você vê que ele tem o nariz parecido com aquele do bicho estranho que vai aparecer aqui. É verdade. Você viu? Nós viemos de não. O próprio biólogo fala que nós viemos desse macaco mesmo. Mas uma coisa é verdade, né, Tenor? Você tem que dar um curso para a galera. Aqui, 37 casamentos. Você, como é que 37 mulheres diferentes te aguentaram, Tenor? Explica aí para a galera. É verdade. Qual que é o seu segredo, Sintenor? Cartão de crédito. Não é isso. A mulherada não liga para isso, né, Ernie? Não. A gente quer saber o seu segredo com as mulheres, Sintenor. Deixa eu te mostrar. Ernie. Olha, atenção. Eu queria ser vesgo. Queria ser vesgo? Por quê? Só para te ver duas vezes. Olha aí. Brincadeira. Posso te seguir? Ei, Sintenor, eu pigo, hein? Você não pode deixar Sintenor sozinho. Não pode. Posso te seguir até em casa? Seguir ela até em casa por quê, Sintenor? Que eu tenho que seguir os meus sonhos. Olha. Está vendo? Que beleza. Toca em mim. Tocar em você por quê? Só para dizer que eu fui tocado por um anjo. Olha. Nossa, mas ele está muito romântico. hoje, Sintenor, você sempre foi galanteador, você sempre foi desse jeito, ou a vida que te levou a ser o rei da cantada? Eu acho que a Anne nem se tira. Olha aí. Hoje, hoje. Mas eu acho que sim, Faustão. Ele é bem galanteador. Tudo bem? Onde você vai, ele vai, Varlene. Sempre. Sempre nas viagens, fizemos show no Japão. Você fala inglês, né, Sintenor? Yes. Olha. Where are you from? Yes. Acho que... Você fala muito bem inglês. Graças. E aí, meu, está vendo? E no Japão, como é que foi o antenor no Japão? Só sei isso. Mas você viu, falou, falou. E ele não tem problema de escolher a comida de países diferentes. Não, né? Você gosta, né? É, sempre tem comida do ano, em todos os países. Ah, que legal. Eu estou vendo aqui que pela boca que você está com... Ainda com a cremaleira firme ainda. Dá para morder uma carne e tudo. Sim, sim, sim. E lá em casa, Anne. Sintenor, presta atenção aqui. Onde você mora? Ih, olha lá. Onde ela mora? Como assim, Sintenor? Onde? Acho que aqui em São Paulo, né? Sim, aqui em São Paulo, Sintenor. Mentira. Aqui no meu coração. Olha aí. Está bom, Sintenor, hein? Está afiado. Jô, onde vai parar esse bem aí? Ó, antenor, vou te falar que a Anne falou que num show que ela foi esses tempos, os caras não estavam com esse xaveco todo aí do seu antenor. Agora você está com um show de bola aí. Posso falar, Anne? A gente conversa todo dia. Toda mulher merece um seu antenor na sua vida. Com certeza. Olha aí, é verdade. Saber, né? Foi assim que você se deu bem, Jô? Você pegou o curso, o seu antenor? Eu vou falar, eu fiz o meu melhor. Agora, se eu estivesse com o seu antenor do meu lado, eu teria ido melhor ainda. Olha aí, já vendo? Atenção, então se prepare, porque o antenor vai lançar, muito na frente do Varley, o que ele vai lançar? Um curso em fascículos para você aprender como conquistar uma mulher com belas cantadas, mas com elegância, não baixar o nível. É verdade, ele não baixa, ele mesmo. É, meu. O teu filho também é como você? É, nós honestos. E sabe que o antenor, ele é mágico, aposentado. Também? É, ele faz uma mágica. Eu acho que eu vou pedir até... Deixa eu escolher alguém aqui. Quer ver a mágica? É interessante. Ele vai escolher quem? A Anne. A Anne Lott. Oi, Gersonia, está vendo? Só que essa mágica... Ela já está se refazendo do arquivo pessoal dela. Agora, pode chegar aqui, Pé, não morde, não. Vou lá, vou lá. Eu quero dar sentido. A chance que ela tem, você beijou. A chance que ela tem, aí, ó. Estou até treinando aqui. E, João, ajuda aqui, por favor. Olha como é que é essa mágica. Eu sabia que você ia ser ajudante, que mágica. Quantas festas de criança esse menino já fez. Só que era o seguinte. Toma cuidado que toda vez que tinha festa de criança, ele sabia o truque, ele derrubava o mágico, o mágico passava para ele, a moeda ele escondia e acabava com a mágica. Eu não cumprimentei direito. Você fez muita essa sacanagem. Eu não cumprimentei direito, seu antenor. Desculpa, seu antenor, a gente te dá um beijo. Olha lá. Nada veio. E como é que é a mágica, seu antenor? É assim, ó, ó, o João vai tampar meus olhos. Ah, ele vai tampar seus olhos. Gente, isso é impressionante. Essa mágica a gente já fez no mundo inteiro. Até hoje, eu não sei o segredo, ele não me conta. Ele nunca deu certo? Ele não deu certo. Sempre deu certo. Ah, deu certo ainda. Ó, o João tá tampando direito, né? Ele vai tampar. Tá tampando. Coitado, você tá tirando a respiração dele, João. Ó, o João tá tampando os olhos dele. A Anne vai mostrar um número com a mão. E ele vai descobrir o número. Não é impressionante. Ah, esse eu vou ver. É isso. Ó, se ele descobrir, ele merece muitos aplausos. Qual que é o número, seu antenor? Deixa eu me concentrar. Não. Seu antenor, qual é o número? Cinco. Cinco, hein? Aí, tá vendo? Eita. O mágico, criação do glorioso Varley Santana, que é o único representante brasileiro na Convenção Mundial dos Ventrílocos. Obrigado. É, você tem inveja de ventríloco, antenor? Eu tenho aqui. Porque você não tem o molho que o Varley tem. Você tem inveja, você tá na mão dele. É, pois é, literalmente. Você recebe dele. É, eu não ganho nada. Como não? Você tá sobrevivendo esse tempo todo, não é? Através do show dele. Eu fico dentro da Nala. Ele que ganha dinheiro. Olha que coisa, meu. Você é explorado por ele? Totalmente. Aliás, aqui em Rede Nacional. Gente, eu sou explorado. Olha aí, pô. Mas diz que dentro da sua caixa é uma suíte que tem todo o conforto. Pois é. Você paga IPTU? Não. Você paga água? Não. Luz elétrica? Às vezes. É. A comida ele dá pra você, pô. Não, mas agora com a cabeça branca tem a lancha, pelo menos, né? A lancha dele. A lancha dele. Nem a lancha, nem o lanche. Tá vendo como é que é a vida dele? Mas, nos piores momentos, você tem o carinho da Anny Lótero. Ah, sim. Aí, sim. Aí eu ganhei na Lótero mesmo. Aqui, Antenor, uma criação do Marley Santana. Agora, ele com o Plínio. Se dão bem? Se dão bem. Agora, o Plínio, ele é muito tímido. Cadê a Nicole? Olha lá, olha como é que tá lá. Que saudade de você. Ele foi namorado da Nicole. Quando inaugurou a Vila Belmiro, a Nicole, que é a Santista, ela já ia ver Delvecchio, Zitos, José Lídio de Miranda, Lima. E ele era o chefe da torcida do Santos nessa época. Ele era do Jabaquara. A Nicole convenceu o Antenor ir pro Santos. Tosse com ela? Pode ir com ela, claro. Então, aí, palmas pra Nicole e pro Antenor. Aê. Aê. Vamos agora. Agora, ele ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele, mas ele é muito tímido. Ih, será que aqui ele vai ficar... Ó, todo mundo dá uma força pro Plínio. Ó, muitos aplausos pro Plínio. Aê. A olhar dele. Ele vai fazer sucesso aqui na Band com esse olhar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ó, a gente tem bastante gente aqui na Band com esse olho. Fala oi pra eles. Oi? Sorri pra eles, Plínio. O Plínio, você é parente do Antenor, por nariz? Eu acho que ele é meu avô. Ah, sim, é verdade. O Plínio vai cantar a grande música Orly, Orly, Orly. O que foi? Não quero cantar. Por quê? Bom, mas você foi e cantou no colégio. Pois é, você ganhou, ficou em segundo lugar no concurso de canto da sua escola. É que só tinha dois candidatos, né? Então, mas o que fez a música foi o Varley Santana. Foi o maior sucesso. Pois é, mais ou menos. Mas não é bom pra você fazer amizade, perder a timidez? É. João, tamo junto. Ô, Plínio, você foi pra escola hoje? Sim. Foi legal? Não. Por quê? Você aprendeu... O que você aprendeu na escola hoje? Aprendi a escrever. Ah, que legal. Aprendi a escrever. Ô, é legal. Que legal. Tá vendo? O que você escreveu? Não sei, não atendi a ler. E, ô, Plínio, me fala, qual é o nome do... Geografia agora, tá? Tá. Qual é o nome do presidente do Paraguai? Ele tá procurando o Wi-Fi. Não sei. Olha, Plínio, você tem que focar mais nos seus estudos, hein? Tá, então me fala quem é a Zeca. O Zeca? Não sei. Você tem que focar mais no seu casamento. Olha aí, tá vendo? A timidez dele é um perigo, hein? Anne Lotherman. Gente, hoje eu tô arraso. Eu vou ouvir mais de rosa. Anne Lotherman, a musa dos bonecos de ventrilo. Era o que faltava. Olha a verdade. Olha lá. Já entendi os corações que eu toco, tá vendo? Tá vendo? Do neto, do neto, o avô e todo mundo apaixonado na Anne. É, tudo vendo? Aliás, falando em coração, fala alguma coisa do seu coração pra ela. Anne? Oi. Artéria. Nossa. Agora, você tem autocrítica. Você sabe quais são os pontos fortes. É o teu cabelo? É a tua sobrancelha? É o teu jeito de olhar? Olha lá, tem a sobrancelha dele. Olha lá. A orelha tua, que cabe 40 headphones. É o jeito de você se expressar. Você consegue superar essa timidez, esse fato de ser retraído, meu. Olha lá. Eu acho que é o sorriso, né, Plínio? Mostra o sorriso. Ah, bom. Atenção. Olha lá. Ele tem um sorriso de Rottweiler com o código renal. Olha aí. Ele tá muito firme na escola, né? Ele tá indo pra escola. Mas ele já tá que idade na escola? Já quando você tem? Doze? Doze anos. Ah, doze. Que ano que ele tá na escola? É o nono. É? Pela nona vez. Nono que... Se ele não sabe fazer conta, eu também não sei. Qual é a professora que é a tua musa inspiradora na escola? Annie Lothar, não. Ai, tá vendo aí. Estudou lá. Olha lá. Ô, Plínio, você tem alguma pergunta que eu queira fazer de língua portuguesa? Sei lá, pra gente. Quero saber se ontem tem H. Ontem tem H? Não, ontem não tem H. E hoje? Hoje? Hoje tem H. Eita, o que foi? Quando as coisas mudam de um dia pra outro. É, muito mesmo. Verdade. Aí, olha. Olha. Mas é... Olha a expressão dele, ó. O olhar, sobrancelha, boca. Impressionante, né? Agora, o tamanho desse nariz aí, dá pra respirar bem, né? Deve ser um bom cantor. Você não pega resfriado muito, não, né, Plínio? É, não. Quando eu pego, todo mundo sai de teto. É, porque se ele puxar o ar que ele precisa... É verdade. Sobra no coitado o Varley. Não sobra nem o Varley, nem o Santana. É, nada. Por que você não fala assim pra Anny? Ele tem que perder a timidez, ó. Fala assim, ó. Anny? Oi. Tu, 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 que? Nanorá comigo. Nossa! Até que enfim o pretendente. O que que você... Diga o que você tem pra oferecer. Você trabalha, você tá fazendo sucesso como cantor. Como é que ela vai dividir a vida com você? É, na realidade, nada. Você não vai cantar que você... O primeiro é que você canta. Não, você não é que você canta. Vai, oferece uma música pra ela. Então, se você seleciona... De que tem todas as músicas que você gosta. Música romântica, Plínio. Paixão Cortes, compositor gaúcho. Eita. Botei você. Teixeirinha. Teixeirinha. Gaúcho da fronteira. Gaúcho da fronteira, então. Vai, Borguetinho. É o elenco todo, que ela vai voltar pra lá. É donde nós. Então tá, ó. Você receita, ó. Conjunto Farroupilha. Gostou? Como assim? Você não vai cantar? Não, só oferecia a música. Não vai ser. Olha lá. Eu não sei cantar. Eu não sei. Tá bom. É, mas foi pra esse olhar que o Renatinho conquistou a Bruna. Aquela incretiência assim, ó. É, tá vendo? Você sempre falando mal, mas o homem tá cheio. É, eu acho que às vezes você pode se dar bem. Tadinho do Plínio. Comparar com o Renatinho. Ele é filho do Renatinho. É irmão do Leonardo, esse menino. Aí. Olha lá. Mas, João, você é tímido também? Eu tento segurar a timidez, mas eu também sou tímido. Tenta segurar o quê, pô? Você não sei como... Tá brincando. É um arroz de festa desgraçado. Tá vendo como é que é? Você, pelo menos, é sincero, Plínio. No teu caso, o teu cabelo dá trabalho pra alisar, pentear? Eu coloco o Gunex aqui. É? Ah, bom. E o Antenor Costi aqui. Sim. Pra ficar bonito assim. Plínio, mas isso que eu não entendo. Você tem um cara que pode dar os melhores conselhos do mundo e você ainda tá com essa dificuldade? Porque o Antenor, seu avô, você tem vergonha de pedir ajuda pra ele? De pedir conselho? Eu tenho... Eu fico tímido pra pedir ajuda. Mas eu preciso. Se bem que agora eu já tô no Anorando. Ah, é você agora, cara. É verdade. Chegou a tua hora, hein? Aliás, nem acredito. Um sonho realizado, né? E você vai aprontar pra todo mundo? Eu já tô contando. Gente! Você conquistou a gaúcha? É? Sim. Ela é, né? Um sonho realizado. Olhar, né? Olhar. Ó, vou fazer o seguinte. Eu não falei nem sim, nem não até agora. Tá. Quando essas espinhas aqui saírem do seu rosto, aí você volta a falar comigo. Olha lá. O cara vai pegar um ralador de queijo e vai passar no rosto. Vai ficar cheio de sangue aqui. Você passou por isso também, João? Essa da espinha, você passou? Alguém já te deu fora que você fala assim, nossa, tá com muita espinha, não vou. Você tá parecendo um abacaxi. Quando você tinha 14 anos. Eu pesava 150 quilos. Se a espinha fosse um problema, meu irmão. Valer e Santana, toda a criatividade. Esse cara aqui, casado com a Fabiane Palhares, pai da Andressa. Olha aí, 20 anos de história. Brevemente de volta aos Estados Unidos, ao Japão. Eu repito, toda quarta-feira no Comedy Sampa. Ele, o Arthur, o Antenor e o Plínio. Parabéns, meu. Obrigado. Vou fazer outras vezes aqui, tá? Obrigado.